Vai brincar com as amigas Um domingo de diversão, galerinha Vai brincar também Vai, Bela, corre atrás da bola Chuta Quase que era gol de Matheus Galerinha, deixa seu like, se inscreve no canal Hoje o Bela está aqui brincando Olha a carinha de Matheus, que quase fez um gol Quase, né, Teu? Quase Agora tu faz Agora tu faz E se inscreve no canal Dá um like Vai, Bela, brincar Corre, Bela, vai, Cama Vai, Bela, corre Vai, mãe Tu cai aí Dá pra não cair Pra você não se machucar Eita Levanta Foi falta Foi falta Foi falta, né, Bela? Cuém, 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 cuém Se melou tudo Não tem nada não Levanta pra cair de novo Vai Eita Gol Tu faz o gol Eita pau Eita pau Não, pau é madeira Vai brincar Vai ali chutar Vai fazer gol também Com Bela Laurinha 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 Vai, pega a bola Tu é fera Vai Cuidado 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 Eu fui num gol E eu vou fazer quase já dois gols Pronto Cuidado Eita Vai que manda Vai, pai Vai Bela Vai fazer gol Igual Matheus Vai, Bela Vai Eita Pronto, vai Joga Joga Joga, princesa Mais, mais Para lá Eita Bela Defendeu Caramba Vai Eita Vai Matheus Vai Matheus Eita Barruou Cuidado É falta Vai, Bela Vai, Bela Vai Vai, Bela Vai Eita Quando casar a Sara Foi só um pouquinho, mulher Vai brincar Galerinha Galerinha, se vocês gostam também de brincar assim com os amiguinhos, com os priminhos Comenta aí, deixa bastante like, se inscreve no canal Que aqui, Bela está brincando com o priminho dela, Matheus e os amiguinhos Para essas crianças gastarem um pouquinho de energia Vai, mãe Vai Foi um golaço Foi um golaço Chuta, mãe Chuta Vai, Bela Corre, Bela Corre, Bela Todo mundo é campeão Né, mãe Né, Matheus Todo mundo é campeão Vem, Alice, pra cá, princesa Pronto, agora a pausa do jogo é a bicicleta Vai, mãe Cuidado Vai, Téu Eu ia dar uma cabeçada Vai, dá uma cabeçada Eita, poxa Tu consegue Eu tenho fé que tu consegue Eu consigo assim, ó Tu já aprendeu, mãe Andar de... Andar em pé na bicicleta Vai, vai, Téu Tu consegue Eita, poxa E Belinha ali, ó Aprendeu a andar nessa bicicleta grande ontem Já tá andando em pé É fera, né, mãe? Ela não sabe andar não, mãe Ela não sabe andar não Ela é pequenininha A bicicleta é grande pra ela Ela cai Ela consegue não Consegue não Ela não conseguiu na de Laurinha Foi a prima dela Eita, uhul Agora conseguiu Vai, vê se tu consegue Vai, Bela Vê se tu consegue Galera Vem cá Vai, princesa Eita, tu é fera Vê se Fica aqui perto Vê se Téu E Téu vai te jogando bola Outro gol Cadê o outro gol? Cadê? Eita Foi fora Foi fora Enquanto o Bela tá ali Passeando ali nos pneus E aí Foi fora Ele bateu Não consegue não, mãe Vem, Téu Volta, Bela Vem, Bela Vem, Bela Volta Vem, Téu Vem, Matheus Olha o carro, Matheus Replay, galera Replay, galera Faz o replay Vai? Vai? Voltou Vai... Vai, Téu Ui Oi Bela, vem cá Bela e Matheus Dá chau pra galerinha Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Mãe, dá beijo pra galerinha Olha o céu Que bonito Olha o céu Lindo